Eu gostaria primeiro de colocar para vocês os fatos que eu sei, né, e me colocar à disposição também. A primeira questão, eu assumi em 2011, né, então, desde o dia que a gente assumiu, a Udebrecht não tem em Santa Catarina nenhum contrato. Ela não realizou nenhuma obra, nós não fizemos nenhum pagamento à Udebrecht. Nesse período, ela também nunca disputou uma licitação, ela poderia ter vindo aqui, concorrido, também nunca fez isso. Então, isso é transparente, a transparência do governo é só ir lá e olhar se isso foi feito ou não, realmente não foi feito. A informação que vaza, que a gente ouve, é a questão da casal. Então, vamos lá, vamos colocar o que aconteceu. Em 2010, quando eu fui candidato, a situação do saneamento de Santa Catarina é uma situação crítica, né. Se vocês lembrarem, os municípios estavam todos saindo da casa da rua. Isso aconteceu com Lares, com João Empilho, com Palhoça, com Chapecó, o pessoal estava desandando. No setor nosso, nós temos orgulho, esses cadernos mostram, que Santa Catarina é o primeiro início, o primeiro maquino, o primeiro maquino lá. E o saneamento, nós éramos no 24º, né, era o Piauí, não sei mais quem. Então, alguma coisa tinha que ser feita, né. E a minha tese era de que nós buscássemos um modelo, né, em que você tivesse um parceiro privado que detivesse conhecimento técnico para a gente agilizar. E isso é o que eu pensava e está escrito em todos os jornais e foi a tese que eu defini na campanha, né. Quando eu fui prefeito de Lares, a gente municipalizou o sistema, mas manteve tudo. Nós não privatizamos. A gestão continuou sendo da perícia. Bom, quando a gente assumiu, e nós fomos olhar o fundo da Casam, nós tínhamos dois problemas graves. O primeiro problema, nós tínhamos um passivo trabalhista que estava sendo discutido, né, e que nós conseguimos resolver. E um outro problema que também era muito grave, era um passivo previdenciário com a FUNAS. Ora, se nós fôssemos vender 40% da Casam, o valor seria muito baixo, porque quem vai comprar vai olhar esse passivo e vai ficar inseguro. Então, não tinha como fazer isso. Seria um mau negócio para a Santa Catarina, né. E já em 2012, nós comunicamos a todas as empresas e ao setor, não será vendido. Não fazemos isso. E aí nós conseguimos desenvolver um outro trabalho em paralelo, que o problema continuava existindo. Nós fomos buscar financiamentos. Nós conseguimos na JICA, nós conseguimos na Agência Francesa, nós conseguimos na Caixa Econômica, nós conseguimos no Orçamento da União. E arrumamos um volume muito grande de recursos para fazer o saneamento. E quando terminar 2018, nós vamos estar com o quinto, provavelmente, de 22º, 23º, com o quinto melhor estado do Brasil, sem vender nenhuma ação. Então, vamos lá. O que podem dizer de mim? Ele fez um contrato? Não, não tem. É só vocês olharem. São documentos públicos. Bom, vendeu a Casam? Não. Nenhuma ação da Casam foi vendida. Nem da Casam, nem da Celeste, nem da Cegás, nem de ninguém. Bom, dessas outras empresas aí, o de Júnior, tem alguma empresa que prestou serviço a Celeste da Catarina? Nenhuma. Eu não conheço nenhuma. Bom, então, o que eu sei da revelação é o que vocês sabem. Então, eu vou contratar um advogado e vou pedir para ele ter acesso a isso, para mim saber o que é e poder explicar. Porque, de fato, esses dados são absolutamente verdadeiros e fáceis de comprovar. Então, eu não tenho uma informação maior do que essa. Bom, mas por que o seu nome está lá? Onde está? Eu, para mim, não sei. E se tiver, eu vou esclarecer, olhando nos olhos de vocês, nós aprendemos a nos conhecer e de todos os catarinenses. Não há como me acusar de alguma coisa além disso, porque não foi feito. Nós estamos discutindo a paternidade de um filho que não nasceu, ou de um filho que não foi nem sequer gerado. Porque nós não vendemos nenhuma ação, nós não temos nenhum contrato, nós não temos nenhuma obra, né? Então, de forma clara, é isso. E agora, então, eu não sei quando é, porque hoje existe esse giro de justiça, né? Eu não tenho nada oficial. Então, eu já vi, eu estou sofrendo com isso há um ano, né? Vocês imaginem se um que vocês tivessem por usar da gente. A pessoa mais interessada em esclarecer sou eu. Porque só eu sei o que é, né? Quando eu vou dizer, eu estava vindo de Glumenau ontem, era 11 horas da noite, ela saiu na rádio, não sei o que. Eu não sei se saiu, eu não tenho acesso. Então, o que eu posso fazer, vou fazer, vou contratar um advogado e pedir para aqui. Eu não sei como é que funciona, o cara vai lá e deverá, eu não sei se está em sigilo de justiça, talvez ele também não tenha acesso, mas enfim, vou saber o que é. Por que eu até agora não agi, por que? O que eu posso fazer? Sai o teu nome lá, sai o teu nome lá. Sai a notinha na Folha de São Paulo, tem mais, tem uns quatro. Tá bom, mas daí no outro dia não está mais. Eu não sei de fato, eu nunca tive, eu fui, quando saiu uma nota no final do ano, que tinha um processo contra mim, e nós pensamos, sei lá, procurador, não, não tem. Não há nenhum documento contra o governador aqui. Bom, então eu não tenho o que fazer. Agora, bom, houve voação de campanha, nós vamos averiguar, porque evidentemente que um candidato, ele pede ajuda de campanha. Uma campanha minha foi registrada na Justiça Federal, 22 milhões, só falta alguém achar que eu tinha 22 milhões no bolso e eu paguei, aí sim eu teria feito alguma coisa errada. É claro que o comitê financeiro, os candidatos, todos os candidatos, de viradora, presidente da República, pedem ajuda. Se tiver alguma coisa errada nisso, eu vou responder por isso. Agora, só que eu não sei o que é. E eu estou absolutamente pronto. Por outro lado, eu tenho que tocar as obras de governo. Eu tenho que, o governo tem que continuar em harmonia. Nós temos que continuar gerando empresas, eu não posso me abater. Eu tenho que lutar agora. Mas eu vou cumprir isso. Eu vou cumprir o meu dever até o último dia, de forma honrada, tranquila. Mas não devemos nada disso. Isso é muito fácil de comprovar. É só olhar, nós temos todas as artes das reuniões da castidão. A gente tem registrado o que que fez, o que que não fez, quando comunicou o que não ia fazer. E agora tem que esperar para ver. É como se você fosse um médico e o cara disse, você está com um problema. Agora tem que esperar um exame para ver qual é o remédio que você toma. E eu não sei qual é o problema que eu tenho. Houve algum, algum, você pegou um testão, não lembro nenhum. Isso também é fácil de comprovar. Então, agora tem que ter paciência. Tem que deixar essa informação chegar, para daí de forma honesta, transparente, dizer, se eu tiver algum erro aqui, eu vou responder por ele, como qualquer cidadão, como qualquer um de vocês. Mas eu quero garantir para vocês, de forma comprovada, que não houve nenhum negócio, não houve nenhuma troca. Eu juro para vocês, isso não aconteceu. E agora é esperar para ver do que tipo de coisa que eu estou sabendo. O que nós vamos saber. Eu ontem ligou um amigo meu de Brasília, meia-noite, dizendo, Ora, quero te dizer, o caso de Santa Catarina é um caso de, pelo que a gente vê aqui, não é nada complicado, tanto que não é inquérito. É um encaminhamento de documentos. A grande maioria é um inquérito. O caso de Santa Catarina, eles estão encaminhando, porque alguém citou Santa Catarina em uma delação, mas é uma coisa, se é verdade, se não é, eu não posso dizer que eu não vi. por uma informação de um amigo, porque fora, se troca informações, as pessoas, sabe, desabafam, eu não sei o que é. Governador, só queria fazer uma pergunta, o senhor, existe a possibilidade de ter... Desculpa, eu estou meio, cada jornal do almoço, não posso... O senhor sabe, aguardamos? Eu acho que não é secreto, não sei o que eu tenho aqui. Eu acho que não é secreto,